Diretamente é, restante é o cotim, então pega a visão Esse é meu mano Eric ZN De Hugo Boys vou da cabeça até o pisante E o macizo pesado brilhando ignorante No banco do carona morena balona blanche Toca fogo na cidade, puta faz enxame E uma latino porta copo, e ela porta o copo Que tem substâncias que te deixa na vontade E o que se eu gosto muito dessas evoada Até que uns paga pra ter o prodígio com a medigrata Esticando pro lado leve, me vi só senta e some Hoje não é mais B&M, eu vou que dois mil e não tem Que faz a onda nas cintas, as gatas de silicone Queimara no cone E vem, dá pra quem tem o money Joga essa bunda na minha cara, se quer tapar então toma Maltrata essa safada, não vou jogar na cara Sem perdão, toma, 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 toma Escolhe o peão, pode escolher Já sei o resumo, a noite eu vou te mer Finalidade é nozingão, cê na minha cama Rebolando gostoso, eu te chamando de pirão E escolhe o peão, pode escolher Já sei o resumo, a noite eu vou te mer Finalidade é nozingão, cê na minha cama Rebolando gostoso, eu te chamando de pirão Vai me ligar, mandar mensagem pra colar mais tarde Tô ocupado, então cê pode deixar na postal teu salto Que eu não ligo mais pra porra nenhuma Peão, hoje é com a louca na madruga E agora essa bandida Liga-me e manda mensagem, querendo um pouco da minha Calma que hoje minha idade vai ser dentro da gominha Bate no postal, serve, pode chamar suas amigas Suas amigas Então não foda, que ela não vai querer Se nós não der condição Que ela tá pra fuder e pra tomar teu cifrão No final ainda vai correr te deixar na mão Na mão Mais vale ser um pó visionário Do que ter dinheiro e só andar de olho fechado Mais vale a carona do teu carro Do que quantos cavalos tem ou se ele tá quitado Quitado Mais vale ser um pó visionário Do que ter dinheiro e só andar de olho fechado Mais vale a carona do teu carro Do que quantos cavalos tem ou se ele tá quitado Quitado Escolhe o peão, pode escolher Já sei o resumo, a noite eu vou te ver Finalidade é nós engana Cê na minha cama Rebolando com todos e eu te chamando de pirão Escolhe o peão, pode escolher Já sei o resumo, a noite eu vou te ver Finalidade é nós engana Cê na minha cama Rebolando com todos e eu te chamando de pirão Diretamente é Responde, love, fuck É o Cotinho Então pega a visão Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti